Salve rapaziada, Firmeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada. Estamos começando mais um vídeo com o polo, né? Hoje é domingão rapaziada. Bravo, daquele jeito. Esse solzinho aqui tá ardido cara, não tá muito sol, mas sabe aquele solzinho que dá antes de cair a chuva, que queima os braços? Nossa, chega a estar queimando. É rapaziada, a gente tá trazendo um vídeo né mano, vamos conversar aí um pouquinho, trocar umas ideias e dar um rolezão de polo aí sem rumo. Hoje a gente tá sem um assunto específico né, pra tá tratando aqui no vídeo. Mas a gente vai fazer aquele rolezão pesado mano. A gente vai passar ali no posto pra passar o seu polo. Vou colocar uns trintão de álcool aí, né, pra dar aquele rolê. Hoje vai ser rolê de polo sem rumo. Esse vai ser acho que o título aí. É rapaziada, o polo vai ficar internado durante uns dias aí, né, porque eu perdi o pneu mano, perdi dois pneus da frente ali. Eu tive que jogar fora porque ficou no arame, tava murchando todo dia. Todo dia que eu ia sair pra ir trampar o carro no chão. Ou quando eu tava indo embora do trampo, chegava lá fora, dava partida, a hora que eu olhava o pneu no chão. E aí eu vou ter que fazer pivô mano, tá comendo todos os meus pneus por lá de dentro. E balanceamento, alinhamento também tem que fazer, porque eu não fiz alinhamento e balanceamento com aqueles pneus que eu tinha colocado. Tinha colocado a remolde mano, mas isso é louco. A remolde comeu tudo. E é mais isso rapaziada. O carro é complicado cara, o carro é uma família aí. Você gasta muito dinheiro, é um dinheiro que só vai. Às vezes tem retorno que vai te trazer uma segurança a mais, te trazer alguma coisa a mais no carro. Mas é um dinheiro aí que você sabe que é gasto aí, não retorna mano. É mais pro gosto mesmo, quem tem carro, quem tem que arrumar né. É um bagulho que leva você pro trampo todo dia atrás também. Então não tem como deixar o bagulho ficar tudo quebrado né rapaziada. Ainda mais no meu que eu mexi pra caramba, deixei ele top do jeito que eu queria deixar. Conseguir aí eu vou deixar o bagulho quebrando, 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 não dá né. Então eu vou tá internando o polo aí pra alguns guias aí pra tá fazendo algumas coisas. Eu vou falar esse vídeo específico que a gente vai tá fazendo aí no polo, na parte da roda ali mano. Porque meu carro não tá dando balanceamento nem alinhamento rapaziada. Então tá complicado mano, você sabe que alinhamento ele bagaça tudo pneu. Se você não cuidar certinho né, come tudo pneu mano. Bagaça. Então tem que fazer aí o balanceamento e alinhamento. Eu vou mexer no pivô também né, do carro, que tá ruim demais. Hoje é domingão mano, tamo trampando velho. Hoje é dia de trampo. Tamo na luta pra quem acha que eu sou rico ou alguma coisa assim. Os caras que ficam me criticando aí. Nada mano, tudo da luta. Passar ali no posto mano, é o posto que eu sempre coloco. Eu não gosto de ficar mudando de posto de combustível, não sei vocês. Mas eu não gosto de ficar mudando de posto de combustível. Porque, cara, tem combustível que você pega ruim pra caramba aí. O carro começa a engasgar, não querer ir. Ah não cara, comigo não vira isso aí não. Já coloquei em vários postos aí diferenciados. Pra mudar um pouco cara, só me lasquei aí. Peguei combustível ruim, totalmente ruim. Que o carro pipoca tudo. O carro não vai. Às vezes não quer pegar. Então eu acostumei a colocar num posto só mano. E é onde eu coloco que meu carro nunca deu problema ali. Então é suave. Aquela rua ali é muito buraco cara. Tem que andar bem suavinho. Você viu como que eu vim né? Bem suavinho, de boinha. Porque senão bagaça tudo o carro mano. É muito buraco na rua velho. Muito buraco. Você não tem noção. Eu tenho que andar meio de boinha mano. Pra não bagaçar o carro. Abastecendo esse posto aqui. Vamos ver quanto que tá o combustível ali. Pra falar pra vocês. Aí vocês falam quanto que tá o combustível aí na sua cidade. Aqui mano. Tá saindo. Deixa eu ver. Chegar mais perto um pouquinho. 3,34. 3,34? É isso? É isso mesmo. 3,34 o etanol. É mais disso rapaziada. A gente já volta aí mano. É rapaziada. Acabei de colocar um combustível ali no carro. Vamos sair sem rumo aí gravando um vídeo. Que de jeito. 3,34 o etanol aqui. Ah, dá pra andar de boa até rapaziada. Vou falar pra vocês. Em vista de uns tempos passados. Que o etanol tava caro pra caramba né. O combustível ficava caro em geral né. Agora deu uma baixada. Aí já ficou melhor mano. Isso é louco. Combustível em alta é que quebra as pernas. Muito buraco cara. Depois que não abaixou o carro. Nós tá sentindo o que é buraco na rua. É muito buraco pra todo lado. Você não tem paz mano. Onde você vai se já cai um buraco. Complicado ter muito buraco assim velho. Bagassa o carro. Você coloca uma suspensão nova. Às vezes nem compensa você colocar uma suspensão original. Zona pra ganhar maior caro. Porque mano. Bagassa tudo nessas buraqueiras velho. Não tem como. Principalmente aqui mano. É uma buraqueira velho. Passando de boa. Tranquilinho. O carro não pegar mano. Olha aí. Buraco. Vocês escutam o barulho que faz mano. Quando pegam em buraco. Só buraqueira mano. Não tem como você desviar. Você desvia pra lá. Você cai no outro buraco. Você bate no outro carro. Não tem como cara. Você tem que. Mano. É foda. Tem que passar dentro do buraco. Não tem ponto de correr. Super complicado. Eu tenho que colocar. Aquele escape lá. Ponteira dupla de noque no carro. Só que ainda não sobrou um dinheiro. E não teve nem tempo mano. Mas. Mas eu vou ter que colocar mano. Não vejo a hora de colocar aquela ponteira. Vai ficar top hein. Rapaz. Aí o negócio vem diferenciado. Mas por enquanto né mano. Por enquanto vamos. Esperar um pouquinho. Na hora que sobrar um dinheiro. A gente vai. E já coloca esse escape. Não vejo a hora também velho. Eu quero ver o barulho que vai ficar. Mas vai ficar muito louco o barulho hein. Rapaz do céu. O negócio vai vir diferenciado. É aquilo né rapaziada. Sonhando. De pouquinho em pouquinho. Vai fazendo os projetos. Que é de uma vez cara. Não dá não. Eu falo pra vocês que não dá. Porque é complicado mano. Tudo envolve dinheiro cara. A maioria das coisas tudo envolve dinheiro. Então não tem como. Buracão aqui velho. Passar devagarzinho mano. Se não bagaça tudo o carro. É muito buraco. É muito buraco. Nossa senhora cara. O foda é que o Brasil pega tanto imposto cara. A gente paga tanta coisa pra andar no asfalto bom. E os caras acham que só não tendo terra no chão já tá bom cara. Isso aqui destrói o carro. É tanto imposto. Enquanto em outros países lá é um tapete. Os asfalto e tudo mais. Aqui rapaz. Não tem como não. Nosso negócio quebra tudo o carro. Buraqueira. Lombada pra todo lado. Radar. Muito sinal. Um atrás do outro. Cara. Você gasta um combustível. Vai lá pro seis velho. Gasta muito combustível. Fica parando o sinal. Aí sai. Aí para de novo. Quebra as pernas mano. Isso é louco. O cara que desenhou ali na parede ele é bom hein. Rapaz. Calorzão brabo. Parece que vai chover. Parece nada. Vai cair água. Dá aqui um pouco. Sinalzinho aqui é demorado mano. Essa avenida que é a principal aqui. Tem três avenidas principais. Então. Avenida principal. Vocês sabem né mano. Sinal demora. Pra caramba. Mas. Aí ó. Você já sai de um sinal ali. Já cai no outro. Não sei se aí como que é. Não tem paz mano. Não tem como você falar. Pô mano. Mandar de boinha. É muito sinal cara. Um atrás do outro. Quebra as pernas. Deixa eu pegar aqui. Eu consigo sair lá embaixo cara. Vamos ver. Pegar essa daqui pra ver onde vai dar. Quando eu passava aqui não tinha nem isso cara. Nossa cara. Foi rapidão. Passava de a pé aqui. O de boinha aqui nesse lugar aqui é lotado de radar. Vocês não tem noção mano. É radar pra todo lado. Tá falando na plaquinha. Tá falando na plaquinha 50. Tá falando 50 filho. Anda 50. Se não. Você toma. Tem uns radarzinhos escondidos. Olha o barulhão do polo. Você é louco. Vai dar de boinha aqui. Se não é multa. Esse cara passa milhão mano. Vai ter radar pra caramba aqui. Você é louco. Aqui nesse pedaço eu nunca tinha passado não. Top esse pedacinho aqui. Vou falar pra vocês. Ficou da hora. Tem que ser lá a próxima ali mano. Deixa eu ver onde que é. Olha ali na frente ali a próxima. Deixa eu ver a vista. Rapaz que louco. Estou na top em. Descer aqui. Descer aqui. Rapaziada. Deixa muito like. Se inscreva aí no canal. Ative o sininho. Compartilhe o máximo. Se vocês puderem. Vai fortalecer demais. Essa caminhada nossa aqui no YouTube. Você tem que agradecer mano. E é isso rapaziada. Vamos finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Esse vídeo foi mais pra trocar uma ideia. Mano. Mudar um pouquinho o assunto aí. Mudar um pouquinho. Aquilo que a gente tá muito focado. Tá uma desfocada nisso. Focar em outras coisas. Outros tipos de assuntos. Nossa buraqueira mano. Pelo amor de Deus. Então é isso. Deixa muito like. Se inscreva aí. Ativa o sininho. Compartilhe o máximo. E é nóis rapaziada. Fui. Tchau, tchau